Estamos muito felizes por esse grande mar na nossa história, não só nossa como instituições, mas também acredito que na história de cada um que se faz presente. Queremos parabenizar todos os formantes e seus familiares, amigos, que estão nesse momento fazendo parte dessa formatura online. E nessa oportunidade quero felicitar também a todos os meus pares, colegas, que juntos podemos nos formar, estar participando desse momento tão ímpar que essa formação em psicanálise. É uma honra a gente chegar à finalização de mais um ciclo. Mestres em Psicanálise vai reverberar muito positivamente no aporte de formar novas pessoas para galgar o espaço que hoje vocês estão. Presente e estou muito feliz com a realização e a conclusão desse curso. Presente e estou muito feliz e honrada pela conclusão de curso. Muito obrigada. Presente e estou muito feliz e honrado pela conclusão desse curso. Muito honrado e feliz por ter conseguido chegar até aqui. Graças a Deus! Conseguimos! Quero dizer para vocês que essa jornada só está iniciando, não para por aqui, tá certo gente? Não para por aqui. Isso aqui é uma simples formalidade para que você possa se sentir abraçado por nós como instituições. Mas dizer que esse é o início. Mas eu quero que você abraçoe o microfone agora e nós vamos dar uma calorosa salva de palmas para todos vocês que se formaram. Tá certo agora? É hora de você abrir o microfone. Eu quero que bata a palma para vocês. Olá, vocês! Muita honra toda agora para ouvir! Olá, vocês! Faz um legal, pessoal! Vem, vem, vem! Fomos! Glória a Deus! Gratidão! Gratidão! Vem, vem, vem! 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 Obrigado.